E agora, em poucos minutos, vamos dar a volta ao mundo com a Fátima Cardoso. É o mundo de Fatinha. Um aplauso. Olá, Fatinha. Ai, que coisa tão boa, que coisa tão linda. Ai, que coisa tão boa, que coisa tão linda. Porquê? Não me diga que a menina é feita em peças, não? Não, mas sou de cristal. Tão linda. Olá, Portugal! Está-te bem, ó, que é? Eu sei que hoje a rubrica é o mundo da Fatinha, mas é impossível evitar José Sócrates. Olhe, Mori, vamos ter mesmo que evitá-lo. Sabe porquê? Até porque ele agora anda ali para os lados da Ébora, portanto a gente não se pode cruzar com facilidade com ele na rua. Ah, está bem, Fatinha, está bem, está bem. Eu referi-me a evitar o tema. Também vamos ter que evitar, homem. Então eu só falo dessas coisas. Mas à sexta-feira, nos vitais da Fatinha, hoje são coisas só internacionais do meu mundo. Ah, pronto, já vi que a Fatinha é como os nossos políticos que não misturam política e justiça. Não é verdade? Com certeza. A política é sempre misturada assim com os negócios, não é? E eu gosto de separar as roupas. É roupa suja para um lado e roupa lavadinha para o outro. Muito bem. Mas o que é que acha da atuação do juiz Carlos Alexandre? Acha que ele é um homem corajoso? Achei um escândalo. Corajoso? Aquele homem que tem coragem, tem tudo no sítio. Aquilo até é um cotopossensual. Vocês já viram? Oh, 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 oh. Vocês já viram? Um homem que lutou sozinho contra o crime organizado. Ele é bichos de ouro. Bichos de ouro do lado esgolvo. Ele é... A sério? Estou a brincar? Ai, não. Olha, é a Operação Labirinto. É tudo aquilo? Ele é o nosso Batman. Ah, bom. E se ele precisar da minha ajuda, eu sou assim a catwoman dele. Ah, a Fatinha também é a justiceira, então? Não, mas por acaso até fico muito bem de macacão de couro preto, assim, bem justinho ao corpo. Ah, coitadinha. Vai, muito bem. Vamos então viajar para o seu mundo. Por onde vamos começar, Fatinha? Vamos começar já aqui pelo lado, por Espanha. Sim, com certeza. Então não é de novidade para ninguém que a Duquesa de Álboros bateu a caçoleta, não é? E, não sei, onde se quer que se passa, que a imprensa toda só sabe escrever que ela era a Duquesa Rebelde. Onde é que ela tinha a rebeldia? Se calhar tinha num sítio que eu cá sei, que é tão escondido que não dava para ver. Mas aquilo, para vocês viram bem o que ela fez à face dela? Aquilo não era rebeldia? Aquilo era terrorismo. Bem, a Fatinha... Até me tinha medo ao susto. Ai, a Fatinha tem alguma coisa contra as operações estéticas? Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo contra as operações plásticas. Essas eu tenho, porquê? Porque fica-se todo plastificado. Elas até ficam para as suas perturbativas usadas, ou aqueles estapelhas que vão ao forno. É nojento, é, aquilo é horrível. Bem, Fatinha, já percebemos que tem tudo. Aliás, olha-se para si e nota-se logo que a Fatinha tem tudo, tudo, tudo. Peraí, peraí, peraí. Agora sim, podem mostrar que eu tenho tudo, tudo, tudo. Muito bem. Ai, já mostrei agora estas coisas. Gostei muito de ver, gostei muito de ver, sobretudo a lantejou lá à frente e atrás, liso. Muito bem. A Fatinha é, portanto, uma mulher que assume as rugas, não é? Eu? É uma mulher que assume as rugas. Ele não percebeu bem, eu vou-me levantar outra vez. Ai, 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 ai. Beijam bem se eu tenho aqui algum bico ou alguma ruga. Ora, beija. Não tenho, foi não? Sabe porquê? Que a gente tem que vestir tudo com o ladinho ao corpo, que é para não bincar nem amarrotar. Está muito bem. De facto, a Fatinha devia ir para a política. A Fatinha devia ir para a política porque é uma mulher que não tem nada a esconder. Eu não, eu sou um livro aberto. Até sou mais aberto que a Bíblia. Bem, hoje em dia os livros mais abertos são os livros de reclamações. Então, e de Espanha, vamos para onde, Fatinha? Para lado nenhum, porque ainda não acabei. Ainda temos outra, temos quentes e boas em Espanha. Então vamos embora. Ah, Isabel Pantoja, pelos vistos, foi dentro. Foi dentro, foi dentro. Parece que em Espanha também ninguém está acima da lei, não é verdade, Fatinha? Claro que não, nem está acima, nem está abaixo. Estão fora da lei. Bem, mas a cantora espanhola já foi mesmo condenada por crimes de coleirinho branco. Oh, Jón, por amor, oh, Jón. Pô, você nem parece você. Porquê? Ah, estou coitada da Miura. Como é que tem a coragem de dizer que ela foi acusada de coleirinho branco, se eu nunca a vi de coleirinho branco? Olha, se a coisa que ela usava era de copos em B, como eu, que até se via um beigo. Ah, não, Fatinha, um beigo. Não, Fatinha, crimes de coleirinho branco é corrupção e branqueamento de capitais, que é a lavagem de dinheiro, percebeu? Ah. Ah. Então, se é assim, eu se calhar acredito que ela andou a lavar o que não era dela. Pois, se calhar foi. Mas, ela está-me com aquele lar todo assanhado. Pois. Não há milagres. Muito bem, Fatinha. Então, e agora vamos sair de Espanha? Sim. Vamos. Agora vamos para a Inglaterra. Ai, que bom, Dori, Inglaterra. Eu até me passo da cabeça com esta porcaria. Então, o que é que foi agora? Então, não é que uma portuguesa foi condenada porque casou com conveniência com um emigrante, com um é, lá indiano? Então? Então, o quê? Então, é alguma novidade que o casamento é por conveniência? Ou convenha ao noivo e há noivo, ou então é um casamento por obrigação? Não é? Isso é que devia ser crime. Não, Fatinha, não, Fatinha, não, Fatinha. O casamento por conveniência é um casamento onde não há amor. Não há amor? Então, a mulher casa da... Ai, olha-me este. Olha-me este. Ela acabou de fazer um desenho. Olha, então a mulher... Está-se a rir. Você é tão bonita, eu adoro, sabe? Eu era de uma pessoa fada, esta chabalita. Eu também gosto muito. Mas pronto, agora estava a dizer. Então, minha gente, Portugal inteiro, comunidades e clandestinos. Vou dizer uma coisa muito a sério. Vou falar muito a sério. Então, uma mulher que se casa com um emigrante indiano só para lhe dar o B em inglês, não é um acto de amor? Sim, não pode esse acto de amor ser pago com dinheiro, não é? Ah, vai ser pago em quem? Encha-me moças e em frango de caril. Quer ver? Eu, hein? Está às vezes também, vai lá vai. Então, pronto, já percebi o seu patrocínio. O seu patrocínio? Que é para não apanharmos um jet lags, onde daqui a bocado estamos aqui completamente abadanados. Fátima Cardoso regressa amanhã. Ah, Jón, você é casado. Para cá sou. Ah, foi, que também tinha que estragar tudo. Mas basta dizer porquê. Uma faca amarrada também, basta. Não, não sou casado, não, Fatinha. Prontos. É prometido, não é? Estou prometido. Prontos, é que eu tenho uma amiga madeirense que estava de vir à portuguesa e então eu, pronto, dispensei. Ó, Fatinha, depois apresentamento é essa amiga, mas a madeira é Portugal, está bem? Fatinha, acorde, está bem? Que é Portugal, que então a ilha é não sei aonde e Portugal é no outro lado e é Portugal. É Portugal, vá. Então porquê que não se chama Portugal, se chama madeira? Porque é uma ilha, vá. É porque inventam muito. Beijinho, Fatinha, até amanhã, está bem? Ah, meu portugal, e comunidade portuguesa, que antes tínhamos um colar de beijo. Um colar de beijo. Adoro, Jón. Ai, eu adoro a Fatinha.